De a venda dos seus olhos, me cobre o pensar Pode ver a luz ainda, se você tentar Sai de dentro da embalagem, não está vendo quem Vem comigo, sai da linha, está chegando o trem Por que não andar na chuva? Por que não? Por que não? Olhar a roupa, por que não? No cabelo está meu sonho, dentro do chapéu Minha voz é ventania, eu respiro o céu Vem pra fora, vem pra rua, abra o portão Não se esconda na marquise do seu coração Por que não? Andar na chuva, por que não? Por que não? Olhar a roupa, por que não? Por que não? Andar na chuva, por que não? Por que não? Olhar a roupa, por que não? Vem pra fora, vem pra rua, abra o seu portão Não se esconda na marquise do seu coração Por que não? Andar na chuva, por que não? Por que não? Molhar a roupa, por que não? Por que não? Andar na chuva, por que não?